Espera aí, espera aí, espera aí que eu te ajudo. Não, não, obrigado. Não precisa, Plinio. Eu quero entrar nos meus próprios pés. Deixa. Deixa ele andar sozinho. Se ele teve força pra aprontar o que quis e chegou até aqui, não vai fraquejar agora, não é, Josivaldo? É, Duca, eu tô aqui. De volta à minha casa. Sua casa é uma pinóia. Só vai ficar aqui o tempo de se recuperar, ficar bom. Não vai esquentar o lugar aqui. Pelo amor de Deus, mãe, isso não é hora de falar essas coisas. Mais um pouco de respeito com seu marido, Dona Maria do Carmo, por favor. Ô, Reginaldo! Mãe, eu já te pedi, agora não, por favor. Bora, gente, trata de ajudar o vovô. Tinha uma blitz no meio do caminho. Foi isso que me atrasou. Desculpe, meu amor. Eu não queria que você se aborrecesse sem eu estar por perto. Ainda bem que você não chegou em tempo de ver uma cena tão deprimente. Os meninos paparicando o papai. Agora estão lá se esbaldando com ele. Mas eu acabo com esse frejo, eu acabo. Aí, ó. Entendeu? Nossa, que quarto mais grande. Então, pra mim e do Viriato, esse quarto aqui. Mas agora que o Viriato foi pro quarto do Leandro e do Naldo, o senhor pode ficar aqui. Porque eu gosto mesmo de dormir na salinha íntima quando eu chego lá na Itália, entendeu? E fica aí no meu quarto mesmo. Ah, tudo bem limpinho, cheiroso, né? Não ia deixar por menos. É, sua mãe sempre foi muito prestigiosa com as coisas de casa, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje de ver ela lá na beira do rio lá, lavando os coelhos de vocês lá em Belém de São Francisco. Era eu mesma quem lavava. Só que agora não tenho mais tempo. Fico você agora aqui em minha casa, deitando em meus lençóis, se secando com minhas toalhas. Aí é que eu vou ter menos tempo ainda. Mãe, eu te peço por enquanto pra evitar qualquer tipo de discussão. É pra preservar a saúde dele e a sua também. Mãe do Carmo, muito obrigado por ter me recebido em sua casa, viu? Não me agradeça, agradeça seus filhos. Se tá aqui é porque eles quiseram. E vamos aproveitar, já que nós estamos botando as cartas na mesa, eu quero te apresentar meu companheiro de muitos anos. Desceu de Castro, jornalista. De prazer, sr. Odisseu. O senhor pode me chamar de Josivaldo. Será que não seria melhor a gente sair? É, deixar a mãe ficar conversando com o pai mais à vontade, né? Tanto tempo que eles não ficam a sós, né? Claro, mas claro, meu amor. Achei uma ideia maravilhosa. Vamos... Mas quem disse a vocês que eu quero conversar com esse sujeito? Eu não tenho nada pra falar com ele. A não ser que a gente fale do passado. Mas aí não vai prestar, não é não? Que eu vou falar tanto é tanto. Eu vou lhe dizer tanto desaforo que você é capaz de ter outro derrame. Aí vai se danar de vez. É claro que eu não preciso conversar com esse traste. Vou me sair daqui do quarto e deixar ele sozinho. E parem de paparicar dessa maneira. Ele vai sentir um gato daqueles castradão, os bem gordões que ficam numa casa. Castrado não, que eu ainda sou muito macho, viu? Não sei, não. Se fosse, não teria sido abandonado pela outra. Bem, vamos deixar de papo. Vamos saindo, meus filhos, vamos. Vamos, vamos, meus netos. Até mais, senhor. Até mais, até mais, amor. Tchau, Plínio. Tchau, velho. Tchau. Tchau, pai. Tchau, tchau. Obrigado por tudo, hein? Imagina. Obrigado mesmo. Imagina. Ai, tudo limpinho. Cama quentinha. Sem falar esse cheirinho de comida que vem lá da cozinha. Fora o bolso cheio de dinheiro. É, manhã do carro. Pra que eu não saio mais. Castrado. Você vai ver. Isso é o que ele pensa. Se ele acha que vai se abancar de vez e vai fazer parte de minha vida novamente, ele tá muito enganado. É só o tempo dele ficar bonzinho de novo que eu toco ele daqui pra fora.